Há quantos anos tem essa caixa? Ah, eu não consigo nem te falar, mas mais de 50 anos, porque era do meu avô. Uma das primeiras matérias que eu fiz, acho que foi a primeira que foi ao ar. E aí ele reclamou da minha voz, nossa, eu fiquei acabada. Entrei desespero, chorei. Acabou minha carreira. Toda a matéria que eu vou fazer, eu tento me colocar no lugar daquela pessoa e tento transmitir o máximo do que eu absorvi naquela conversa, né? É uma responsabilidade muito grande no final das contas. Teve alguma outra, assim, que você considera como ponto alto, assim, da sua carreira? Tem, caso Isabela Nardone. Isso aí foi o berço da fazenda. Fui reprovada, porque glamour não tem, para ser correspondente, né? Só tem glamour na nomenclatura, porque de resto é só perrengue. Eu estou escovando os dentes, você reparou? Camila, Camila, nem estou ocupada com nada. Vou burlar um pouco as regras, porque eu separei um último objeto, que é uma surpresa para você. Ó, também vou ter surpresa para você aqui, hein, porque eu separei várias. Camila Busnello Fernandes, nascida no dia 31 de julho de 1979, paulistana, jornalista, minha colega de Rede Record durante muitos anos e uma amiga muitíssimo querida. Que alegria, Camila, ter você hoje abrindo o baú de recordações para a gente. Estou muito feliz. Eu amei, Lu, o convite. Eu falo a mesma coisa de você, né? A gente foi colega na Record por muito tempo, mas a gente teve a sorte de virar amiga depois, né? Sim. Então, prazer estar aqui, sempre assisti, sempre achei legal esse programa. As outras pessoas que iam também, era muito interessante ver o que elas levavam. E agora é minha vez, estou muito feliz. Que bacana. E como é que foi esse processo? Eu sempre peço para as pessoas trazerem três objetos de recordação para a gente conhecer um pouco mais da vida, um pouco mais da história da família, da infância, né? Surge de tudo aqui nesses objetos. Foi difícil para você escolher? Foi difícil. Quando você me fez o convite, que eu comecei a pensar o que seria especial. Você falou, tem que ser uma coisa especial para você, né? Que você tenha uma história para contar, um apelo emocional, né? Uma coisa pessoal, porque a gente sempre pensa em trabalho também. Verdade. Então, eu comecei esse processo. Eu acho que eu estou há uma semana, né? Pensando nisso. Sim. E aí, realmente, você começa a mexer no fundo do baú. E aí, eu vi várias fotos. E eu que não tenho muita memória, não sei porquê, mas a minha sobrinha fala, Tia Camila, me conta umas histórias da sua infância. Eu nunca lembro. Mas aí, mexendo nas fotos, eu fui lembrando de um monte de coisa e tal. E aí, ficou fácil. Porque daí eu queria dividir um monte de coisa com você. E aí, eu separei três itens. Ah, e eu separei... Eu vou burlar um pouco as regras, porque eu separei um último objeto, que é uma surpresa para você. Mas eu não preciso contar muita história. Também vou ter surpresa para você aqui, hein? Porque eu separei várias fotos, várias fotos nossas de Nova York. Gente, hoje vai ser um fundo do baú diferente, porque assim, a Camila, além de nós sermos amigas mesmo, eu adoro a Camila. E nós vivemos uma experiência juntas, maravilhosa, para nós duas, que foi a correspondência em Nova York. O trabalho que a gente fez como correspondente internacional em Nova York. A gente conviveu muito proximamente, daí essa nossa amizade. Então, hoje é uma conversa muito íntima até em muitos momentos, porque a gente viveu muita coisa boa juntas, né, Cá? Muito. Muita coisa boa. A gente foi descobrindo a cidade juntas, as experiências juntas, né? O que é ser uma brasileira num outro país. Aquela coisa dos costumes, né? Dos hábitos diferentes, da cultura diferente. E os perrengues também, né, Lu? Porque a gente trabalhou bastante. E aí, quando uma ia fazer uma cobertura, assim, em cima da hora, lembra, no Jornal da Record? Vai lá, eu escrevo aqui um negocinho, grava seu negócio. E aí não achava táxi na hora de voltar. Então, assim, a gente fazia uma força-tarefa para a matéria e ao ar. Isso também me marcou muito. Mas a gente viveu muita coisa boa. Verdade. Essa foto que a gente está mostrando aí já é no Brasil. Já é um reencontro nosso aqui no Brasil, na sua casa, num antigo apartamento seu. E é isso. Eu acho que tinha muito essa coisa da cooperação. O escritório em Nova York... E o escritório de qualquer emissora, grande emissora mesmo de televisão, em outro país, ele é pequeno. Não tem a estrutura que a Record tem aqui em São Paulo, por exemplo. Um monte de carro, um monte de funcionário. Não, eram, sei lá, seis, sete, oito pessoas. Isso aí já é foto nossa em Nova York. Peraí, não vamos começar a revelar, não. Edu, o Edu está aqui com a gente sempre, fazendo as nossas transmissões. E tem muita foto boa, muita lembrança boa. Mas, enfim, até por isso, realmente tinha muito essa coisa da cooperação. Mas eu quero falar do começo seu, que você foi formada em jornalismo, o seu primeiro emprego foi na rádio, Jovem Pan, se eu não estou enganada, você me corrija. Mas eu queria saber, antes disso também, o que te levou a fazer jornalismo? Porque essa pergunta acho que eu nunca te fiz. Por que você decidiu ser jornalista? Ô, Lu, foi numa conversa com meu pai, sabe aquela coisa de o que eu vou fazer da vida lá com seus 16 anos, que eu tinha que decidir me encaminhar e me preparar para o vestibular, né? Porque eu me formei cedo na escola, me formei com 17. E aí me deu um clique, a gente falando das profissões, e meu pai sugeriu, né? Falou, o que você acha de jornalismo? Eu falei, nossa, é isso. E eu nunca mais, assim, tive dúvida do que eu queria fazer, e não tenho dúvida. A gente, eu acho que qualquer pessoa que trabalha em jornalismo, né, Lu, você sabe que você pode falar até melhor. Você fez, foi apresentadora do Fala Brasil anos e anos acordando de madrugada e tudo mais. A gente tem que amar o que a gente faz, porque senão, não, é pesado, né? Senão, não vai, assim. É, é muito sacrifício. Então, acho que tinha a ver com o meu estilo. E aí eu fui, caí nessa e fui para o jornalismo. E que bacana teu pai ter identificado, assim, você, né? Acertado na música, te conhece mesmo, né? Pois é. Teu pai não tem nada a ver com jornalismo, aliás. Não. Minha mãe é advogada, meu pai médico, também sempre teve essa agenda, sempre trabalhou bastante, também tenho muito dele, né? Dessa coisa de sem horário, de dedicação e tudo mais. E meu irmão foi fazer outra coisa, fez economia. Então, cada um com seu perfil dentro de casa, sabe? E ele, nessa conversa, porque ele tem essa, como ele é pediatra, mas pediatra aposentado e tal, ele parou de trabalhar depois da Covid, né? Ele tem esse feeling, né? E aí, quando ele veio conversar, eu falei, nossa, é isso. Me deu clique, nunca mais tive dúvida, nunca questionei, nem nada. Que bacana. Você é a mais nova de dois irmãos, certo? Certo. Sou a mais nova. É meu irmão um pouquinho mais velho que eu. E eu até me decidi antes de fazer o que eu faria. Porque ele tentou medicina um tempo, né? Então, ele demorou mais para entrar na faculdade que eu. Então, foi interessante isso. Porque ele patinou ali, aí depois ele resolveu mudar, e aí foi para a economia, e também tem super a ver com ele, tem muito mais perfil dele do que a própria medicina. Que bacana. Agora, antes de entrar na história do desenrolar da sua carreira, eu falei que você começou na Jovem Pan, já já você vai contar essa história para a gente, mas eu achei muito curioso. Pesquisando você, e quem quiser fazer esse teste, vai lá, põe Camila Busnello, quais são as primeiras perguntas que as pessoas fazem? E, meu amor, você está em alta. Você está em alta. Gente, a Camila é linda, né? O meu apelido para ela é linda. Lindinha. Falei que eu tenho o último papo aqui, lindinha. Ela é muito lindinha. E não sou só eu que acho. Olha só, as buscas pela Camila. Marido, solteira, namorando, namorado, altura e tem filhos. Então, o que o pessoal... Altura. Altura, curioso, né? Mas você vê que não mais, amor. Tem muita gente interessada. Bom, que bom. É bom quando as pessoas se interessam também pela nossa vida pessoal e não só profissional, né? Porque ali... Sim. Não é que a gente é um personagem. Porque a gente é quem a gente é, no final das contas, né? Eu sempre falei do jeito da Lu e eu chamo ela de Lulu, viu? Eu falo Lulu. Toda vez que a gente se fala no telefone. Mas você tem esse jeito de falar, ser incisiva e ter um coração gigante. Você sempre passou isso, né? Que bom. É, você sempre passou isso em qualquer coisa que você faça. Mas... Mas agora eu acho legal que as pessoas se interessam. Responde. E aí? Tá solteira? Tô solteira. Uhul, galera. Olha aí. Não sou casada, não tenho filhos. Candidatos. Boa, boa. E tenho 1,65m, mas eu sempre arredondo pra cima. Eu roubo meio centímetro. 1,66m, eu falo. Dependendo se precisar. E o bom é que ela é sincera, né, gente? Olha que gracinha. E ela conta o meio. É, eu conto o meio, lógico. Mas você se incomoda de ser baixinha? Não, né? Você nunca ligou pra isso, né? Nunca. Você não é aquela baixinha, por exemplo, e eu sei da nossa convivência, de sempre usar salto, né? De sempre estar preocupada em estar mais alta. Eu sou estabanada. Eu sou estabanada, nem consigo usar salto. Meu pé dói, minha coluna, minha perna. Então, eu sou mais do conforto mesmo. Eu tô confortável. Tô confortável com quem eu sou. Sempre fui. Ai, que bacana. Não tem problema com... Mas engraçado a altura, né? Pois é, engraçado. Acho que as pessoas... Porque você é mignon, né? Você é magrinha também. Você é mignon, né? Gente, ele é lindinho. Olha, os candidatos são o seguinte. São bem-vindos. Agora, tome cuidado, porque as amigas estão em volta, gostam muito e cuidam muito dela, viu? É verdade. Tem que passar por essa seleção aí. Não é fácil. Isso aí. Bom, falando em passar em seleção, como é que você entrou na Jovem Pan? Isso foi no ano de 99, se não estou enganada. 99, 99. Tá, como é que foi o seu primeiro emprego em televisão, em jornalismo? Em jornalismo. Primeiro de fevereiro de 99, eu lembro. Até quando, na semana que eu entrei, teve uma mudança no Banco Central. Achei aquilo tudo muito surreal, né? Porque você lida diretamente com a notícia e via aquela coisa de rádio, que as pessoas correndo... Rádio é muito legal, né? Rádio é uma coisa que encanta demais. Eu morro de saudade. Mas é aquilo. Passou, é uma fase da vida, né? Mas é muito incrível. E eu fui pedir um estágio. E eles até nem tinham estágio, mas eles deixaram fazer um estágio por um tempo, por uns quatro meses. Claro. Cheguei essa lindinha. Cheguei lá. Oi, tudo bem? Imagina eu com 19 anos. Lindinha e cara de pau. É, o meu eu já tenho, você sabe. Minha filosofia. E aí, eu comecei lá e tudo... O Zé Pereira, o grande Zé Pereira. Isso, o velho chefe de redação, né? Foi durante anos e anos o chefe de redação da Jovem Pan, da Rádio Jovem Pan. Ele formou várias gerações, né? Vários jornalistas que estão, inclusive, em TV. Eu, inclusive, também. Ele era um chefe enérgico, mas, ao mesmo tempo, ele ensinava. E aí, eu lembro que quando eu comecei a entrar no ar, ele reclamou da minha voz. Eu fazia atendimento ao ouvinte. Chamava Jovem Pan Serviços. E aí, todo mundo deixava o telefone fora, né? Do gancho e tal. E eu fui e achei muito legal aquilo. Então, eu comecei a atender e tal, e não sei o quê. Aí, foi uma época produtiva. Aí, ele falou, tá bom, você vai entrar no ar com as reclamações. E a gente colocava no ar reclamação de ouvinte, cobrava a empresa. Era muito legal isso, de prestação de serviço. E aí, ele reclamou da minha voz. Nossa, eu fiquei acabada. Não, você tem que fazer... Tem que melhorar. E que, não sei o quê, vou te tirar do ar, hein? Ele era enérgico, assim. Mas... Aí, eu fui correr lá pra... Aí, eu entrei numa fona. Entrei em desespero. Chorei. Sabe aquela coisa? Acabou minha carreira. Acabou minha carreira ali e tal. Então, ele foi muito importante. Mas... Mas, entrei assim. Comecei estágio. Daí, eu lembro que eu não... Como eu era estagiária, eu não fazia plantão. Aí, um dia, eu cheguei pra ele. Quatro meses. Eu falei, gente, não vou me colocar no plantão. Se eu soubesse, eu teria esperado um pouco mais, né? Porque é plantão pro resto da vida. Aí, eu falei, Zé, eu queria te pedir pra começar a fazer plantão, né? Ele falou, nossa, finalmente. Agora, eu vou poder te contratar. Estava esperando você falar comigo. E aí, eu comecei a fazer plantão. Um sim, um não, eu lembro. E reportagem? Aí, você já entrou na reportagem? Nada. Imagina. Daí, eu entrei em Rádio Escuta. E aí, a estrutura... Rádio Escuta, gente, pra quem não sabe, eu também entrei na Jovem Pan, na mesma Jovem Pan também. Meu primeiro emprego, assim, de jornalista numa empresa bacana e tal. E o Rádio Escuta, eu também fui. Era o que o estagiário fazia. Entrava, assim, no jornalismo fazendo isso. Ligar pra bombeiro, pra polícia. Naquela época, não tinha internet te avisando. Não, você tinha que ligar e falar, tudo bem, alguma ocorrência aí? Ah, teve um acidente, não sei onde. Aí, você fala, morreram quantos? Dependendo do número de mortos. E aí, vem o nosso apelido triste de urubus, dos jornalistas. Porque se morreu um, dois, não vale muito a pena. Se morreram dez, a gente já fala, pô, morreram dez, vamos lá cobrir. É assim, infelizmente. Mas, enfim. Olu, é apuração, né? E Rádio Escuta também tinha uma coisa de você ficar ouvindo os concorrentes e TVs e os outros canais pra ver o que está todo mundo dando pra que nenhuma informação passasse. Quando eu entrei, eu não sei se na sua época também era, eram uns fitões. Aí, eu tinha aqui que fazia a Rádio Escuta. Também ia lá, pegava os fitões, porque eles ficavam gravando, né? A programação e tal. E aí, no final do dia, você tinha que pegar o fitão e apagar. Eu sou dessa época. Não, isso eu não fiz. Eu ficava ouvindo os boletins que vinham da Maison de la Radio. Como é que era? O Reale Júnior, né? Reale Júnior, conheci. Isso, isso. Eu ligava pro Reale. Oi, Reale, vamos entrar no ar e tal, que aí você também colocava na central. E aí, depois, eu pedi pra começar. Essa história é legal também. Tinha o Álvares Alves de Faria. Você lembra dele, o poeta da sua época? Era redator da noite? Lembro do poeta, lembro. Ele era bem moreno, não era? É, na minha época, ele já estava com o cabelo grisalho. Branco. Já estava grisalho. Aí, eu falei assim, poeta, eu queria... Só que eu entrava cedo, né? Porque eu fazia faculdade à noite e tal. Eu queria aprender a escrever. E aí, tinha uma parede de cortiça. E aí, ele me deixava um texto pra escrever. E eu deixava o meu texto escrito lá, anexado na cortiça. Aí, ele corrigia. E aí, no dia seguinte, a mesma coisa. Que legal. E aí, teve um dia que ele falou que eu estava apta. Alguém tirou férias. Aquela coisa de substituir, que eu sempre faço, né? E aí, ele falou assim, o Zé Pereira, falou, você vai coordenar um jornal. Um jornal Jovem Pan, que era da hora do almoço. Então, eu escrevi os textos. Aí, tinha outra redatora. E aí, eu coordenava lá. Colocava no ar, não colocava no ar. Colocava o repórter. Já paginava. E daí, eu comecei a fazer umas coisinhas assim. Repórter, eu virei no final. Mas, no final da rádio... Você lembra das primeiras matérias? Você fez estrada. Eu fazia muita estrada naquele radinho. Aquele radinho mesmo? É, trânsito. Helicóptero. Vocês voam bastante a helicóptero? Helicóptero eu não fazia. Eu fazia mais trânsito mesmo. Estrada, que a gente ficava horas e horas, né? Nas estradas. Helicóptero, na verdade, eu acho que eu fiz muito, foi pela Band. Não foi pela Jovem Pan. Eu acho que foi pela Band. A Jovem Pan, realmente, a gente ficava ali na Imigrantes, parado, não sei em que altura, olhando o trânsito e falando aqui, tá assim, tá assado, não sei o que, não sei o que lá. E aí, eu lembro que numa época, porque eu fiquei seis anos na Jovem Pan, eu lembro de te ver, olha só a coincidência, eu lembro de te ver num programa na Band, à tarde, eu acho, não era? Que você entrava? Sim, o melhor da tarde, que eu fazia com a Astrid, o Leão Lobo e a Aparecida Liberato. Eu te via, eu te via. Muito legal depois, né? Assim, de se inspirar. Eu lembro também, um link já na Record que eu fiz com você, lembra do caso Eloá, que foi o velório e tal, e você jogava a bola, era muito bom fazer com você essa parceria. Então, é muito legal depois, né? De eu ter tido o privilégio de poder ser correspondente com você e trocar tantas experiências lá, né? Verdade, verdade. Eu lembro seus ao vivo, lembra seus vivos lá do Marco Zero, de tudo? Sim, demais, demais. Não, a gente fez muita coisa juntas e já começando aqui mesmo pela Record. Eu no Fala Brasil e você era repórter, foi repórter durante um tempo do Fala Brasil, então tinha essa coisa das entradas ao vivo, ali e tal. Você teve uma passagem pela Band também, mas foi pouco tempo, né? Depois você já foi para a Record. Foi, eu fiquei 11 meses, acho que quase um ano. Olá, não acredito! Sua primeira matéria? Uma das primeiras matérias que eu fiz, acho que foi a primeira que foi ao ar, porque eu fiz umas matérias de piloto, que era um programa que eu estava fazendo, mas acho que essa foi no Jornal da Band, que daí eles, como estava piloto, 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 o primeiro jornal, quando estreou, eu saí da Jovem Pan para ir para a Band para fazer o primeiro jornal. E essa foi a primeira matéria que eu fiz, muito legal, né? Bonitinha, a vozinha... A voz muda muito, né? A voz muda muito. Eu também vejo a minha voz do começo. Nossa, mudou tanto. Eu não sei se é porque a gente usa muito e ela muda, não sei, mas muda muito, muito. Muda e o tom também, né? Acho que a gente aprende a usar, porque ali, no começo, a gente acha que interpretar é meio com a voz, né? E não é só. Tem a linguagem corporal e tudo, mas, nossa, quantas matérias depois dessa que eu fiz na vida, quase 20 anos disso. Você acredita que eu fiz 18 anos de Record? Agora, dia 19? Nossa, 18 anos de Record. 18 anos. Ó, a gente tem aí um compilado aí. Você já fez... Na Record, você já fez de tudo um pouco, né, Ká? Você já apresentou diversos programas, você já foi repórter, você de diversos programas, muita coisa que a gente está vendo aí. Domingo Espetacular foi um local que você ficou bastante... Aí, Nova Iorque, olha, que você ficou bastante tempo. Até parece. Você viajou muito também, né, Camila? Para onde você foi a trabalho? Você viajou demais já. Já viajei bastante, já viajei bastante. Principalmente na época de Nova Iorque, né? Lá, a gente quase não tinha rotina muito, né? A gente chegava... Eu lembro que eu fui para a Califórnia, que eu não conhecia, San Diego, fui algumas vezes. Para Santa Mônica. Mas aqui no Brasil também, né? Fazendo uma matéria... Aqui no Brasil também. Espetacular, você viajou também bastante. Aquele era a Câmera Record, que eu fui para o interior de São Paulo. E Domingo Espetacular era isso, interior, acho que Bahia. Nossa, eu nem lembro. Essa matéria me colocaram numa fazenda para fazer umas coisas. Para rar. E aí era viver o dia a dia. Era experiência para ver... Eu não sou a apta para entrar na fazenda. Isso aí foi o berço da fazenda. Fui reprovada. Isso aí foi um experimento, já, para ver como ia ser a fazenda da Record, o programa. Foi. Fui reprovada. Fui reprovada. Fô, Cá, o que você lembra, assim? Está vendo que experiência é diferente. A reportagem dá isso para a gente, né? Que é muito legal a gente viver realidade diferente das nossas, conhecer pessoas de mundos completamente diferentes, tal. A gente aprende muito, né? Aprende muito. E eu vi a história das outras pessoas, e eu acho que é essa coisa de ter a sensibilidade para contar a história de outras pessoas, né? Porque, imagina, é que nem eu estou dando uma entrevista aqui. Não estou acostumada da entrevista. A gente normalmente entrevista. Você fica na expectativa para ver como... Aqui é uma entrevista, mas como a história vai ser contada, né? Então, eu tento... Em toda entrevista que eu faço, ou toda matéria que eu vou fazer, eu tento me colocar no lugar daquela pessoa e tento transmitir o máximo do que eu absorvi naquela conversa, né? É uma responsabilidade muito grande no final das contas. E os personagens que a gente conhece, as pessoas, são muito incríveis. Eu vi... Eu vivenciei histórias muito positivas, assim. Mesmo de pessoas com dramas, né? Na vida. E eu lembro que eu entrevistei um senhor que perdeu tudo na enchente, numa enchente. Era, acho que, em Cubatão, alguma coisa assim. E a gente fez uma minissérie em três capítulos para o Domingo Espetacular. E aí, eu... A gente... Ele estava pedindo doação e a gente mostrou o drama. E eu fiquei... Tanto que ele foi viajar, ele queria ir direto de volta para Paraíba, eu acho que ele era. Se não me engano. E aí, ele chegou lá, ele me ligava no primeiro mês. Oh, Camila, estou aqui. Nossa, minha dor nas costas, sabe? Então, a relação meio que continua, né? Muitas vezes, dependendo do envolvimento que você tem naquela matéria, né? Para aquela matéria. É verdade. O que eu acho do jornalismo, eu acho incrível. Você sente a mesma coisa, Lu? Sim, total. A gente se envolve, né? Muitas vezes. Muitas vezes, não se envolve, porque é do nosso trabalho, a gente não pode se envolver com tudo que a gente faz, senão, né? Não dá conta. Mas algumas coisas são inevitáveis, né? Tocam a gente de uma maneira que a gente acaba se envolvendo, a gente vai pessoalmente procurar ajuda, né? Fora da câmera, a gente vai tentar resolver, ou vai contar aquela notícia maravilhosa, vai espalhar aquela novidade incrível, né? Para outras pessoas, enfim. Eu ia te perguntar de coberturas marcantes para você, você já contou uma aí, que é uma lembrança importante na sua vida. Teve alguma outra, assim, que você considera como ponto alto, assim, da sua carreira? Tem. Caso Isabela Nardone. E até então era essa, né? Porque foi muito difícil fazer, foi um envolvimento muito grande, foi pelo menos um mês, eu acho, né? Um mês e meio de cobertura, todos os dias, muito tempo no ar, e acontecia muita novidade e tal. Mas esse ano, Lu, quer dizer, o ano passado, 2023, o litoral, aquela chuva do litoral, eu nunca tinha visto nada parecido. Parecia guerra mesmo, assim. Então, eu acho que são as duas, as duas que mais me marcaram. Você foi lá para o litoral, cobrir quando teve aqueles deslizamentos que interromperam a estrada, as cidades ficaram completamente desabastecidas de comida, sem energia, foi um caos. Cozilhadas. Eu estava de folga no carnaval, e aí eu falei, ah, vou dar uma descansada para dirigir sábado, falei, vamos sábado, final da tarde. E aí, quando eu saí de São Paulo, já estava chovendo, mas na estrada começou uma chuva torrencial, que eu fiquei com medo, porque eu fui dirigindo sozinha e tal. Então, tem encosta já, né, na estrada. Eu falei, nossa, que chuva. Primeira vez que me deu esse estalo, assim, falar, nossa, que perigo, aqui sozinha e tal. E estava um pouco de trânsito por causa da chuva, e eu cheguei debaixo de temporal. Ah, então você foi para o litoral de folga, e como você estava lá, você já começou imediatamente a fazer a cobertura da tragédia? Foi. Aí era noite, eu falei, foi uma chuva, a noite inteira, a noite inteira, no dia seguinte, a gente começou, quando eu acordei assim, a gente começou a receber, estava na casa de uma amiga, receber informações sobre, nossa, inundou não sei o quê, tal bairro. Falei, e ainda estava chovendo, e a nossa rua lá do condomínio também estava cheia, então não dava para sair do condomínio. Aí eu falei, eu falei, nossa, preocupa. Em que praia você estava? Barra do UNA. Tá. Litoral Norte de São Paulo. Isso. Aí eu falei, se continuar essa chuva, eu acho que vou ter que dar uma olhada nisso, né? Falei, bom, então tá, vamos continuar aqui, a gente estava jogando uma carta, porque praia com chuva, né? Eu fui pegar chuva na praia. Fui trabalhar, basicamente. E aí, quando a chuva diminuiu, a água do condomínio baixou, da rua do condomínio, aí eu comecei, eu falei, vou dar uma volta. O marido da minha prima falou, ah, então eu te levo, né? Vamos ver como é que está aqui a região. E aí eu estava com o celular, aí eu comecei a gravar, e aí eu achei um bairro debaixo d'água, completamente as pessoas ilhadas, já uma solidariedade muito grande das pessoas. E tinha uma estrada, Rio Santos, que não passava carro. Eu falei, que estranho, porque até então a gente não sabia que estava interditado, que tinha caído em costas e que era daquele jeito. A gente só descobriu no outro dia. E eu falei, aí eu até falo isso no videozinho que eu vou filmando, eu falo, olha, a estrada que é super movimentada não está passando carro, né? Você não sei ainda o motivo e tal. E aí foi a matéria para o Domingo Espetacular. No dia seguinte eu acordei cedinho, aí eu já estava na cobertura, né? Eu falei, não. Aí no dia seguinte eu fui, aí eu comecei a ver o tamanho daquela tragédia, já de várias encostas, caídas, a estrada, e chegou uma hora que a estrada estava totalmente bloqueada porque era um deslizamento de terra gigantesco. E aí uma mobilização enorme também de governo do Estado, das prefeituras, de limpeza das vias. E é interessante, né? Quando você é jornalista e você se vê dentro de uma situação que você também estava ali, também sendo impactada pelo que estava acontecendo, né? Obviamente uns mais, outros menos, mas você estava naquele lugar caótico e ao mesmo tempo aí liga a profissional, né? Que aí você esquece dos seus problemas, você vai ver, vai fazer o que tem que fazer. Vai procurar informação, vai procurar imagem, vai procurar saber o que está acontecendo, né? É, aí vai apurar, né? Primeiro saber o que está acontecendo, ver o tamanho. Eu falei, não, não tem como, né? Até porque você retratar uma tragédia dessa, você leva informação também para quem quer ajudar. E a ajuda nessa tragédia do litoral foi muito importante, a ajuda que veio de fora. E de pessoas que se sensibilizaram, com as pessoas que perderam tudo, né? Com as casas, eletrodomésticos, falta de comida. Itens básicos de higiene. E a própria população se ajudando. Quem tinha pouco é muita. Não, morreu muita gente. É, é. E mobilização do exército. Eu nunca tinha visto aquilo. É uma coisa muito marcante para mim. Impactante, impactante. Bom, olha, a gente já está aqui a meia hora de conversa. A gente adora. Mas isso é que a gente nem começou os objetos. Nem começou a mostrar os objetos. Vamos mostrar agora. Então, eu vou pedir um like para vocês. Já, o papo está bom. Fala que está bom, que está uma delícia. E para você compartilhar esse vídeo. Você já sabe, é ladainha, né? E para você se inscrever no canal também, porque tem muitas entrevistas bacanas aqui no Fundo do Baú. Quero que vocês procurem na playlist do Fundo do Baú, no canal Luciano Aliviero. E vocês vão encontrar muita coisa boa, muita gente bacana e muitas histórias incríveis de personalidades brasileiras. Então, agora, começando com a minha amiga Camila Busnello. Queria saber, Camila, vai na ordem que você quiser ir. Se quiser ir do começo para o fim, uma ordem cronológica mesmo, mas fica à vontade para mostrar o que você separou para a gente, quais foram os três objetos que você separou para a gente. Um por vez. Esse aqui, eu queria começar com esse porque ele é muito especial. Tem uma coisa afetiva muito grande que, aliás, a gente falou no nosso almoço que foi a primeira lembrança que eu tive, que é uma caixinha de música que era do meu avô, que o meu pai tinha. Eu adoro. Até hoje, eu ouço ela. Faz parte do meu dia a dia. E aí, você abre aqui e coloca a bailarina, porque eu dançava balé. Eu dançei balé há muito tempo da minha vida. E a bailarininha fica aqui. Nossa, quantos anos tem essa caixa? Ah, eu não consigo nem te falar, mas mais de 50 anos, porque era do meu avô. Que lindezia! Meu avô faleceu em 2008 e meu pai ficou com ela e reformou. Até fez esse dourado aqui que eu não gostei muito. Ela era prateada. Mas aí, me deu com o maior carinho. E aí, recentemente, eu fui fazer uma matéria sobre o holocausto e tinha uma bailarina. Eu levei minha caixinha. Aí, tinha derrubado. Ele consertou de novo com a minha mãe e tal. Então, é uma coisa que eu pretendo deixar pra alguém também, né? De repente, pra minha sobrinha, que eu não tenho filhos, mas é uma coisa que eu tenho muito apreço. Uma lembrança do meu avô que foi muito especial. O seu avô ter uma caixinha de música, porque isso sempre foi uma coisa mais feminina, né? E de uma bailarina e tal. Qual será que é a história dessa caixinha? Você chegou a saber? Então, eu não lembro. Eu não lembro dessa história, mas eu acho que poderia ser da minha avó, que também faleceu mais cedo e ele guardou por muito tempo. Entendi. E aí, passou pro meu pai. Aí, meu pai guardava, sabe? Meu pai guardava. Meu pai também ouvia. Não é que era um objeto que tava esquecido lá, sabe? E aí, meu pai me deu... E por que essa coisa de ouvir? Você ouve por quê? Pra te tranquilizar? Ou pra te remeter a essa coisa família? A lembrança deles? Me acalma. Me acalma. Eu ponho essa musiquinha que é gostosa, né? E como eu dancei balé muitos anos, eu tinha esquecido disso. Isso também é outra coisa que eu lembrei. Eu até separei uma fotinho aqui. Que eu dancei balé desde pequenininha. Então, e eu amo música clássica. Eu falei, nossa, da onde que eu gosto tanto de música clássica assim? Aí, eu lembrei que eu fiz balé clássico muito tempo. Olha aqui, ó. Desde pequenininha. Vamos ver se dá pra mostrar aí, ó. Olha ela! Que graça! Desde balé laraninha. Ó, essa aqui também, ó, um pouco menor. Foram muitos anos? Muitos, mas uns 16. Mas eu parei... Nossa! É. Essa aqui era uma apresentação de balé, que eu fui um primo meu, o Oswaldinho. Ó. Carregou o Oswaldinho junto. É, lógico. Precisava de um menino, carregou o priminho. Vamos embora, vamos embora. Não, ele foi assistir, tirou uma fotinha comigo no final, mas eu amava. Então, eu acho que me remete a tudo isso, né? A grande parte da minha vida. E... Essa dança que eu gostava tanto. O balé... Você chegou a cogitar ser bailarina profissional mesmo? Porque chega um momento em que faz balé muitos anos que tem essa coisa, né? E agora? Vou virar bailarina ou vou fazer outra coisa da vida? Porque aí a coisa começa a ficar séria, né? No balé. Então, foi aí que eu parei. Porque também já estava me... Era o primeiro... O outro passo era me profissionalizar. Eu falei, ai, não, eu não quero. E o meu joelho estava doendo, sabe? Quando você... Eu falei, não, vou fazer outras coisas. E aí eu parei o balé. Mas hoje, quando eu penso em fazer um exercício e tal, eu penso muito na dança. Eu quero realmente tentar voltar, ver um lugar perto de casa aqui para dançar. Porque... É... Te faz viajar no tempo mesmo, né? Eu acho que para mim, música, essa coisa corporal. Quero ver como eu me sinto voltando a dançar. Claro que, imagina, hoje em dia não sou boa, não. Mas, assim, eu quero me divertir. É muito prazeroso, né? É muito prazeroso. A música, a dança, né? Eu também sou dessas. Também sou dessas. Ai, que legal. Quase tivemos, então, uma Camila bailarina. O corpinho ainda é de bailarina. Porque a Camila, gente, ela come, mas ela é magrinha, ela é esbelta. A palavra esbelta, eu acho que cabe bem assim para ela. Uma magrinha, toda bonitinha. Isso vem do balé, você acha, Cá? Eu acho que... Porque o balé é uma cultura, né? O balé é uma cultura, né? É, e eu acho que fica aquela... O corpo de bailarina, ele tem uma coisa específica, né? Que é a postura, que tem aquela postura que você faz, assim, um alongamento. A perna, o pé também, eu acho. Eu acho que tem muito do balé ainda no meu corpo, eu vejo. Ai, que bacana, que legal. Que legal, ótimo, delícia. Adorei ver a caixinha, lindíssima. Uma bela recordação para ter da família, muito, muito. Vamos para o segundo objeto? Vamos, você não vai acreditar. Eu adorei. Gente, eu já modelei. Olha! Eu sou em uma revista que... É Cláudia, março de 88. Ai, gente, é muito fofinha, eu adorei. Eu falei, eu morro de vergonha, né? Mas é que é tão bonitinho. Imagina, que linda! É, eu tenho vergonha mesmo, é legal. Olha só, que fofa! Eu fiz uma propaganda dessa tobe aqui, ó. Olha ela! Aquilo, olha a mesma carinha. Ai, Camila, que graça! Fofa, né? Que gracinha! E aí, eu fiz até uma parte, assim... Ixi, olha lá, eu destruí a revista. Tudo bem, mas eu... Aqui, eu... Essa aqui, ó. Qual é você? Eu aqui, ó. Ai, olha! Ah, a pequenininha? Não, essa aqui. Ah, olha ela! Olha, gente, que legal! Deixa eu ver se tem mais alguma, não. Acho que não. Acho que eram essas. Mas eu tenho várias propagandas, depois eu te... Mas peraí, eu também... Gente, tá vendo? A gente é amigo, nem amigo sabia disso. Olha, informações inéditas aqui no fundo do baú, tá vendo? É verdade, é verdade. Eu falo que a gente tira coisas do fundo do baú. Nunca soube que você tinha sido modelo. Pois é, quando eu era pequenininha, eu fiz umas propagandas. Já era meio aparecida, né? Embora eu seja tímida... Sou bem tímida, não sabe? Tímida até... Super tímida. Gente, ela é muito cara de pau. A gente sempre, quando tinha alguma situação, né? Assim, uma saia justa, vai lá, Camila. E ela ia. Feliz da vida. É, feliz da vida. E aí eu fiz isso e eu tinha prazer. Daí eu... E aí eu gostava de tirar fotos. Você curtia da foto? Curtia. Você lembra que você curtia? Curtia. Curtia muito. E minha mãe dava maior força, assim, e levava nos testes. Aí tem umas propagandas legais, eu lembro, que eu fiz das pernambucanas. Doriana eu fiz. Como chama aquele? Oscar Magrini, né? Sim, sim. Ele foi meu pai na propaganda. Olha só! Isso tudo pra TV mesmo. Tudo pra TV e revista. Na época eu fiz bastante coisa. Foi um período e tudo. Daí acho que quando eu perdi o interesse, ou quando a escola ficou mais difícil, né? Mais real, assim, eu deixei de fazer. Mas eu adorava. Eu me divertia quando eu era pequenininha, gostava disso. E aí tem uma história muito boa, que eu também posso depois separar, que eu não tive tempo. Mas eu morava num prédio e a minha vizinha, ela trabalhava em alguma revista. Não era a Cláudia, mas ela trabalhava em alguma revista. E aí ela que me olhou e falou assim, vamos fazer, vamos fazer um book de você e tal. Eu falei, é? E aí, bom, cheguei pra fazer o book, né? Aquela coisa de criança também que gosta de, né? De essas coisas de modelo, ainda mais naquela época e tal. E era aquele J.R. Durant que tirou foto. Um baita fotógrafo. E eu, obviamente, que eu não sabia quem ele era. Ele já era famoso. E as fotos ficaram muito legais. Depois eu mostro aqui também. Ai, legal demais. Muito legal. Nossa, adorei saber desse seu lado modelo. Eu não fazia ideia disso, gente. Pois é. Eu acho que eu li muito pouca gente. Só quem é minha amiga de infância mesmo, ou de adolescência, sabe. Que acompanhou um pouco, né? É. E vamos pra mais objeto, então? O que mais? Vamos. Lu, essa aqui, ó. É da nossa época. Aqui, ó. Uma carteirinha da ONU. Uau. Que eu guardei. Que era pra entrar. Uma credencial da ONU, tá vendo? Quando a gente chegava, a gente tinha que fazer uma carteirinha lá de jornalista estrangeiro. E aí, o escritório já mandava a gente fazer essa da ONU. Porque, né, tinha coisa que ia acontecer e tudo. Deixa eu ver se eu consigo ler. Sim. As reuniões, as assembleias, né? Assembleia geral. Então, aí tem uma história engraçada dessa carteirinha. Porque a gente ficou lá um tempão e tal. E aí, acho que eu fiz uma reunião do conselho. E a credencial estava lá. Aí, tudo bem. Aí, ia acontecer a assembleia geral da ONU. A presidente era Dilma. Então, a gente foi cobrir só a parte dos presidentes. Dos presidentes e dos outros países. Para ver o que ia acontecer e tal. Eu lembro que o Pária, nessa época, era o presidente do Irã. Lembra? Ah, sim. Ah, que ele foi, né? E eu lembro que ele passou, só que eu perdi essa foto. Eu não sei onde ela ficou. Ele passou. Eu tirei uma foto, assim, ele passando atrás, assim, na assembleia geral. Mas, enfim. Quando eu fui entrar com essa credencial, entrei. Tudo numa boa, né? Aí tem um esquema de segurança grande. Eles fazem a revista. Olham documento. Tipo aeroporto, é. Tipo aeroporto. Porque, imagina, ONU, né? Para quem não sabe. Chefe de Estado, presidente, primeiro-ministro, tem todo, rei, tem tudo lá. Tem tudo lá. E aí, a hora que eu olho minha credencial, ela estava vencida. E eu entrei na ONU com a credencial vencida. Olha aí a sala de imprensa. Eu separei essa foto para, justamente, eu sabia que você ia mostrar isso. Olha só. Eu separei essa foto. Isso aí é a sala de imprensa e é gente do mundo inteiro. Jornalistas do mundo inteiro. Aí é a assembleia geral, olha. É. Né? É. Aí é aquele salão principal, né? Que acontece a assembleia geral. Aí eu, olha. Eu lá na sala de imprensa. Separei. Eu também cobri uma assembleia geral lá. Foi muito bacana. Foi. É, é, é. E isso são coisas de Nova York, né, Camila? Que é você estar num lugar como esse. Com líderes do mundo inteiro, assuntos relacionados, assuntos de importância, relevância para o mundo inteiro sendo discutidos ali. É essa magnitude de trabalhar em Nova York, né? É. É. Essa coisa boa de você falar, nossa, eu estou na história, né? Porque lembra quando aconteceu, a gente estava lá, o Bin Laden morreu. Sim, dez anos depois dos atentados das Torres Gêmeas, né? Da Al-Qaeda e o Bin Laden era o líder da Al-Qaeda. Isso, e a gente lá. A gente estava lá. E o Obama, eu lembro um ao vivo que você fez. O Obama foi visitar o Marco Zero, que na época não estava ainda, não tinha nada construído. Era só... Hoje tem aquele memorial, tem o museu, tem aquela, né? Tem a homenagem às vítimas. É um lugar lindo, aliás, para se visitar. Quando alguém for lá e tiver curiosidade, vale muito a pena passar por lá. E aí eu lembro que você fez um ao vivo de lá, do Obama indo, né? Você fez depois da visita dele. Eu fiz o escritório à tarde, a expectativa da chegada dele, né? Ah, que legal. Então, foi nessa época. É, foi. E é muito relevante. Exatamente isso. Você fala, nossa, o Bin Laden morreu dez anos depois e a gente estava lá para cobrir. Então, é essa que é a graça. Porque glamour não tem, para ser correspondente, né? Só tem glamour na nomenclatura. Porque, de resto, é só perrengue. Verdade. A gente fazia o ao vivo numa varandinha de... Não tinha nem dois por dois, né? Não tinha nem dois por dois ali, né? A gente ficava lá passando frio, lembra? É. Porque a gente queria o cenário. Então, começava a nevar e a gente tinha que se colocar em casacos e tal. Às vezes, em cima da gente, alguém ficava segurando o guarda-chuva para a gente poder entrar ao vivo, porque era na varanda, lá de fora do prédio, né? Nossa, muito, muito. Maravilhoso. Muito bom. Muita relação. Eu tenho algumas fotos de Nova York aqui para dividir com você. Faz muito tempo que você não vê essas fotos. E eu queria começar, então, talvez, pela sua despedida. A despedida até que eu te mandei recentemente algumas fotos, mas tem outras aí que eu achei e eu quero te mostrar, então. Foi quando que você voltou? Você ficou dois anos em Nova York, né? Então, nossa, Lu, eu estou escovando os dentes. Você reparou? Camila. Camila, nem preocupada com nada, está indo embora com a Mara e escovando os dentes, porque estava atrasada, claro, né? Olha ela aí. Você sabe que esse sacão, eu pensei em pegar ele como lembrança, porque essa mala que a gente mostrou na foto anterior, ela é uma mala que você vai abrindo, essa, você vai abrindo, 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 ela cresce e cabe até sua mãe, se você quiser, sabe? Para levar para viajar. Eu amo, eu tenho umas duas dessas. Você não sabe quando eu fiz mudança com ela. Eu não sei onde estão as minhas, sabia? É, Bupi, Bupi, Bupi. Luz, sensacional. Ache, porque elas são muito boas. Olha lá, nossa, que difícil. Flavinha. E a Mari. Eu, a Mari, você, no dia da sua despedida, olha lá, fazendo festa, o carro esperando. A gente foi um dia... Felicíssimo. O Guga me levou para o aeroporto. O Guga Chacra, meus amores. Camila, tem Guga Chacra levando ela para o aeroporto. Grande amigo lá que você fez em Nova York e que, na época, nem trabalhava na Globo News. Ele estava no Estadão ainda, o Guga. Estava no Estadão. E ele falava de umas matérias para TV também. Ele lembra um senhor que nadava a baixas temperaturas. Hoje é ele que faz isso. Hoje ele nada lá. Verdade. É no mesmo lugar. Ele que tinha visto no New York Times e me falou daquela matéria. Aliás, eu só guardei essa carteirinha porque o Guga falou, guarda, Camila. Um dia você vai ver. É legal guardar esse tipo de lembrança. Foi o Guga que me falou para guardar. Olha lá. Que legal você tem essa foto dele. É, vou te mandar para você mandar para ele. E tem mais gente famosa que a gente encontrou. Olha ela dando tchau. Essa foto é muito lindinha. Muito, muito. Ela dando tchau. E eu registrando tudo. É. É muito bom que você tirou as suas fotos. Vamos passar. Quer ver? Tem outro... Ah, essa é ótima. Essa é ótima. Nós fomos assistir a um show do Woody Allen. Aliás, foi uma dica sua, da sua mãe. Sua mãe estava, né? Também, nessa época. Minha mãe e minha tia. Essa é a minha tia Teresa. Ah, sua tia. Isso. Mas a minha mãe também, gente. Foi eu, você, ela, minha tia... Isso. Nós quatro. Nós quatro. Você ia com as duas. E aí você me falou. Eu falei, ah, quero ir também. E nós fomos, então, assistir esse show. Ele fazia um show de música toda segunda-feira num hotel lá em Nova York. No bar do hotel. E nós fomos assistir. E a supertímida Camila foi e tascou um beijo no Woody Allen. Eu fiz assim, ó. Não encostei, mas eu fiz assim. Aí ele ficou todo, né? Lembra? Foi legal. Olha aí, o Rodrigo. Boccardi, amigo também de Camila em Nova York. Ele era ainda correspondente. Ele não tinha virado apresentador da Globo, né? E ele ficou depois anos ainda como correspondente. Aí ele voltou para ser apresentador. Saudade do Rodrigo. Saímos algumas vezes juntos, né? Lá. Vocês muitas vezes, né? É. Saía bastante lá. Bando de jovem curtindo também a cidade. Restaurante. Verdade. Verdade. Que legal que você tenha essa foto. Que legal que você tenha essa foto. Muito legal. Vou te mandar também. Vamos lá. Vamos ver mais. Tem muita surpresa. Ah, nós somos nossos grandes amigos. Essa era a nossa turma, né, Cá? Éramos nós quatro ali, muito unidos. Óbvio que a gente tinha outros amigos também no escritório. Mas essa amizade aí, Osmar, né? Osmar. A gente morre de saudade dele toda vez que ele vem para o Brasil. E, aliás, o Osmar que mandou foto, né? O mais novo vovô da parada. O mais novo vovô da parada, Osmar Freitas, é o Mr. Google, que a gente chamava. Jornalista. Sabia tudo. Jornalista, mora em Nova Iorque, até hoje já morava ali, já fazia 20 e tantos, quase 30 anos. E trabalhou para grandes revistas. Nossa, uma Mr. Google, gente. Porque a gente perguntava, ele sabia. Era basicamente isso. E a Clavinha, nossa amiga maravilhosa. Aí a gente também, num show com Clavinha. A Clávia, que hoje está morando em Londres, foi também trabalhar em Londres como correspondente lá. E aí era um show. Você lembra qual? Eu lembro. Paul McCartney. Foi a primeira vez que eu vi o Paul. Depois desse show, eu já fui... Sou fã, né? E depois desse show, eu fui algumas vezes aqui em São Paulo no show dele. E eu fui em algum outro lugar também. Lu, esse show foi muito legal, lembra? Muito. Yankee Stadium, em Nova Iorque, do estádio dos Yankees, né? Onde teve esse baita show do Paul McCartney e a gente lá. E tem mais, espera aí que tem mais. Olha aí, esse outro show. Você lembra onde é que foi isso? Esse eu não lembro. Onde foi? Eu não lembro onde foi. Você lembra da nossa amiga? Que ela era muito divertida. Essa era uma amiga de uma amiga minha, que eu conheci lá. E sua amiga até hoje, hoje ela mora na Flórida. Mas esse show, sabe de quem foi? Se eu não estou muito enganada, U2. Ah, U2, parece mesmo. Eu não lembro desse dia. Olha, esse eu não lembrava. Eu não lembro onde é que foi. Mas foi do U2. Será que não foi no Madison Square? Eu acho que foi. Não lembro se foi no Madison, não, viu? Eu não tenho essa lembrança de ser no Madison. Provavelmente, porque, enfim. Mas eu não lembro, não. Mas, enfim, vamos mais. Vamos, que delícia. As duas queridas. Aí, eu não sei se é que a gente estava. Ah, Flavinha, boa saudade dela. Um dos mil restaurantes que a gente conheceu, né? A gente conheceu todos que a gente pôde conhecer, né, Lu? É, é. Quando eu cheguei, a Flavinha e a Camila já estavam em Nova York há algum tempo. Então, elas já eram amigas, já mais próximas. E aí, eu entrei na turma. Entrou na turma. Entrou pra ficar até hoje. Ó, nós. A gente tirando as fotinhos perto da minha casa, você lembra? Sim, Sex and the City. Pena que está tão escura essa foto. Eu tenho algumas outras dessa série aí, mas tudo borrado. Gente, o celular naquela época era uma porcaria, a câmera. Mas, enfim, vale o registro. Era celular ou era câmera? Celular. Celular já? Ah, eu acho que era celular, é. Mas, assim, enfim, os primeiros, né? A gente está falando aí, gente, 2011. Isso aí deve ser 2011. Mas você lembra aquela nevástica que teve? Eu não fiz com celular, eu fiz com câmera fotográfica. É, talvez. Pode até ser que seja. Nem sei te dizer, viu? Eu estou achando que é câmera. Ah, e aqui em casa, que é o primeiro apartamento que eu morei sozinha, depois que eu voltei de Nova York. Foi o dia que você foi conhecer. Que legal. Exatamente, exatamente. A gente estava morta de saudade já, né? Exatamente. E o Osmar também foi esse dia. E tem outras fotos aqui de uma figurinha que eu acho que foi a melhor coisa que aconteceu com você em Nova York. Qual? Que eu vou te mostrar. Ai, amei! Quem está ali no seu colinho enfiadinho? A Fridinha. A Frida. Ai, que foto gostosa. Isso aí era no escritório, às vezes eu levava, lembra? Levava. A Frida é uma chuá. Olha ela, Camila. Que foto mais fofa. Ai, que coisa mais fofinha. Gente, pequenininha. Ela está uma senhorinha. Ela está rumo aos 14. Ela está com 13. Quase 14. Aí ela tinha um ano, se isso. Se isso. Eu acho que aí ela era mais bebezinha ainda. Eu acho que ela devia... A Frida você pegou em Nova York, né? É, sim, sim. Ela já tinha quatro meses. E tem uma história muito engraçada, porque você comprou achando que era... Quer dizer, te venderam gato por lebre, mais ou menos. Como é que foi? Porque ela é chihuahua pelo longo. E não era chihuahua de pelo curto. E aí o pelo não crescia. O pelo não crescia, o pelo não crescia. Poxa, aí eu fui no veterinário. Falei, ela vai crescer, o pelo vai crescer. Ele falou... Aí eu lembro a Flávia... A Flávia, assim, né? Aí o veterinário falou, mas você quer o quê? Um chihuahua grande? Não entendi. Por que você tem um chihuahua, então? Mas eu brinco que naquela época a gente não tinha tanta consciência de adotar. Aliás, você já tinha, né? É. A Flávia só tinha os chumaços na orelhinha, como deu pra ver por aquela foto. Ela tinha o chumacinho na orelhinha. Olha lá. Ela tinha o chumacinho na orelhinha e no rabo. O resto... Era pelariz. Mas era um pelinho liso, né? Ai, Lu. Peraí, então, ó. Quero te mostrar, porque já vai acabar. Mas o que eu já parei pra você é de surpresa. E a Frida ama, tá? Tcharam! Ah, que legal. A escadinha. Olha isso. A escadinha que a Lu me deu... Deixa eu contar essa história. Que a Lu, né? Tinha duas filhinhas caninas. E aí elas ficaram priminhas e tal. E elas conviveram demais. A Frida e as do... A Bia e a Madonna. Lá em Nova York. Olha que chique. As minhas violatas e a Frida. Ficaram primas. É. E aí, enfim, a Lu... Aí elas se foram, né? Infelizmente. A Bia tava com um probleminha na perna, né? No quadril. Não é isso, Lu? A Bia tinha um probleminha no coração, né? Ah, no coração. Era a Madonna, né? Isso. A Madonna teve câncer, né? Morreu um pouquinho antes da Bia. E aí você me doou. Você deu essa escadinha de presente pra Frida. E a Frida, ela cheira sempre, sempre, sempre. Ela sabe de onde veio, sabe? Ela ama a escadinha dela. Eu fui pegar pra mostrar aqui. Ela fica olhando assim. Pra onde vai a minha escadinha, sabe? Ela ama, Lu? Foi o melhor presente que eu recebi. Que a gente recebeu. Eu e a Frida. Fico muito feliz. Porque foi uma lembrança das priminhas, né? Elas também viveram dias maravilhosos. Assim como a gente em Nova York. E ficou a amizade. Como a gente também ficou essa amizade. Ká, sou muito feliz de ter te conhecido. Eu acho que ter tido você e a Flávia e o Osmar, especialmente vocês, em Nova York, fez aquela estada ter sido tão especial, né? Uma experiência profissional, obviamente, maravilhosa pra gente. Como você falou, a gente esteve próximo de presidentes, de grandes líderes mundiais, grandes notícias mundiais. E, ao mesmo tempo, uma experiência pessoal riquíssima. Porque a gente teve essa amizade, a gente saía, a gente ia pra tudo que era festival, pra tudo que era show, tudo que a gente podia fazer. Peças ao ar livre. Não era coisa só de dinheiro, não. Era o que tinha, a gente ia. E aproveitamos demais. Então, acho que isso... Tomar sol na grama, lembra? Perto do Rio Hudson. Sim, sim. Aliás, eu tenho uma foto dessa também. Eu ia vagando pela cidade pra ver a lua, que escurecia tarde no verão, e a gente saía vagando. É, a gente aproveitou muito. Eu tenho uma foto dessa do Hudson, que eu separei pra te mandar, que ela não tava tão boa a foto, mas eu lembrava, sabia que era uma memória bacana da gente, com as três cachorrinhas juntas e nós. A cachorrada toda reunida. A cachorrada, muito bom. E você sabe, né, que realmente foi muito legal, mas a gente não se sentiu solidão, solitária, em momento algum, porque a gente tinha umas as outras. Então, e a gente se divertiu muito, foi muito gostoso. Então, eu fui... Eu tive muita sorte de dividir todos esses momentos com você. E esse aqui, né, mais um que a gente tá dividindo. Obrigada por me convidar. Imagina, obrigada a você por aceitar o seu baú, contar as suas histórias. Hoje você tá na Record fazendo várias coisas importantes e eu tenho certeza que você ainda vai muito longe. Você também é uma pessoa dedicada, você é bem-humorada, você topa tudo, você é corajosa e isso vai te levar muito longe, com certeza, viu? Torço por você sempre, querida, pra que você seja feliz, onde for. Aonde for, não importa. Que você esteja feliz. E que a gente esteja próxima de alguma maneira. Exatamente, com você ao meu lado, com certeza. Isso eu vou fazer questão até morrer. Beijo, querida, obrigada. Beijo grande. Amei. Beijo, obrigada, gente. Gente, que delícia. Falei pra vocês que esse ia ser um fundo do baú especial. É realmente uma amiga querida. Me surpreendeu com muitas dessas recordações. Eu tenho certeza que se eu não sabia, vocês também não sabiam de muitas dessas histórias. Então, curte aí o nosso vídeo, compartilha pra mais pessoas e inscreva-se no canal. Vem, porque tem muita coisa boa pra você assistir aqui. Tá bom? Obrigada. Toda quinta, meio-dia, quinta-feira, é dia de TBT. Quinta-feira, é dia de fundo do baú. Não esquece, tem uma entrevista nova pra você acompanhar. Beijo, obrigada. Até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri